Nos dias atuais, quando se fala de salvação, eu que trabalho na evangelização, no meu discipulado há décadas, é muito fácil receber o Cristo da salvação, é muito fácil receber aquele que perdoa pecados, é muito fácil receber aquele que me oferece uma série de vantagens, eu diria a você, num exagero, que até não crente recebe Cristo, ora, o Cristo que é tanto benefício, tanto benefício, mas aceitar o senhorio de Cristo, é um pouco mais difícil, e é um pouco mais difícil porque quando Deus falando com o seu filho Jesus Cristo, ele mandou uma mensagem às pessoas, ele disse no batismo de Jesus, este é o meu filho amado, em quem me alegro, este é o meu filho amado, em quem me compraso, este é o meu filho amado, a ele ouçam, ele disse em outra parte, no monte da transfiguração a mesma coisa, este é o meu filho amado, a ele ouçam, a voz de Cristo é poder de rei, e então quando a voz de Cristo diz, vinde a mim os cansados, é para ir, então quando a voz de Cristo diz, eu sou a porta, é para entrar, quando a voz de Cristo diz, eu sou o pão, é para comer, quando a voz de Cristo diz, eu sou a água, é para beber, Cristo não é para ser admirado, Cristo não é para ser simplesmente usufruído, é o rei, te lembre disso, é o rei que impõe um conjunto de instruções, que nas suas instruções, nós identificamos ou demonstramos que estamos dentro dos limites do seu reinado, esse é o cristianismo bíblico, esse é o cristianismo simples, mas esse é o cristianismo que quebra o homem, esse é o cristianismo que destrói o orgulho do homem, esse não é o cristianismo do usufruto de Cristo, esse é o cristianismo que reconhece o seu senhorio, que a cada dia lhe presta louvor, honra e dignidade, e que leva a sério a sua vida cristã, não a trata como alguma coisa sem importância, porque se ela é uma vida cristã, é porque Cristo reina, dizia Abraham Kuyper que Cristo reina em toda e qualquer polegada da existência, então essa é a primeira coisa, a submissão ao reino, o salvador todos querem, mas a palavra do rei que diz, é por aqui, é assim que meus irmãos viverão, essa é a palavra do ouvido que reconhece o seu poder e a sua glória.